Salve, salve moçada, tudo beleza? Que Deus possa abençoar cada um de nós aí Estamos aqui saindo de Colatina Na verdade já saíram aqui uns dois minutinhos É pertinho daqui de Colatina, eu tô aqui nessa bela estrada aqui com o sol aí Nesse ponto Seguindo aqui com a São Gabriel da Palha Segue a paisagem aí Bela paisagem Aqui aos alrededores de Colatina, sentido São Gabriel da Palha Espírito Santo Tchau, tchau 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 Amém. 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 Chegando aqui numa base da polícia. Acho que é a polícia militar, acho. Trânsito aí. Beleza. Foi só um pedacinho da paisagem aí, próxima colatina aí, sentido em São Gabriel. Valeu. Fui.